Hoje vou resumir um livro chamado Mente Afiada, Desenvolva um Cérebro Ativo e Saudável em Qualquer Idade, escrito pelo neurocirurgião Sanjay Gupta. Se você deseja melhorar o desempenho do seu cérebro e mantê-lo afiado até o último dia de sua vida, este vídeo é pra você. Pode ser que você esteja assistindo e pensando que está na casa dos 20 anos e não precisa se preocupar com a saúde do seu cérebro agora, mas a verdade é que o cérebro começa a desacelerar depois dos 24 anos, então você deve começar agora, não quando você estiver mais velho. Sem perder mais tempo, vamos começar! Parte 1 – O Cérebro – Sua Caixa Preta Interna Alguma vez você já viu neurocirurgiões operando o cérebro de um paciente acordado e totalmente alerta? É fascinante que algo assim possa acontecer, mas como é possível? O paciente não sente dor? E a pessoa fica alerta o tempo todo? A razão é que o crânio e o cérebro não possuem receptores de dor próprios. Apenas as camadas de tecido que revestem o crânio possuem fibras que sentem dor. É assim que é possível manter o paciente acordado. Era uma vez um homem chamado Phineas Gage, que trabalhava na construção civil. Aos 25 anos, Gage sofreu um acidente no canteiro de obras e uma grande e pesada barra de ferro atravessou sua bochecha esquerda e saiu pela cabeça, lesionando o cérebro. Normalmente, esse teria sido um acidente fatal, mas Gage não apenas sobreviveu, como também foi para o hospital sozinho e não sentia dor. As duas únicas coisas que ele perdeu após o acidente foram seu olho esquerdo e sua personalidade. Ele era um cavaleiro antes do acidente e se tornou uma pessoa tóxica e ressentida depois. Ele morreu aos 36 anos, mas as pessoas dizem que seu comportamento mudou novamente e ele se tornou mais amigável e atencioso perto da sua morte. A história de Gage ajudou muito a ciência a compreender o cérebro e seu funcionamento. Cientistas explicam que o cérebro está vivo, crescendo, aprendendo e mudando ao longo de nossas vidas. Está comprovado que, mesmo após um trauma, o cérebro começa a se recuperar e a fazer conexões. Na ciência, esse processo é chamado de neuroplasticidade. E por causa da plasticidade, o cérebro é capaz de criar novas conexões e desenvolver novas células cerebrais. Eu sei que este é um termo científico e você provavelmente não prestou muita atenção a ele, mas as implicações práticas para você são enormes. Neuroplasticidade significa que, mesmo que você tenha uma idade avançada, pode começar a gerar novos neurônios como uma pessoa mais jovem. Você não precisa ficar preso a um cérebro esgotado e fraco à medida que envelhece. O declínio cognitivo pode definitivamente ser evitado. Você pode ter um cérebro muito afiado e saudável até o último dia da sua vida. Na parte 4 desse vídeo, darei dicas práticas sobre como conseguir isso. Mas primeiro, vamos ver alguns dos mitos sobre o cérebro nos quais você provavelmente acredita. Parte 2. Mitos e fatos sobre o cérebro O mito número 1, e provavelmente um dos mais famosos, é este. Usamos apenas 10% do cérebro. Você provavelmente já ouviu pessoas dizendo que a maior parte do nosso poder mental está intocada, que não usamos 90% do nosso cérebro e que, se conseguíssemos explorá-lo, nos tornaríamos super-humanos. Bem, isso é um absurdo. Veja desta forma. O cérebro é um órgão exigente, ele requer muita energia. Portanto, evolutivamente não faria sentido carregar tecido cerebral extra e não usar. O cérebro é como uma cidade. Há casas e estradas. Existem mais estradas do que casas, mas isso não significa que o espaço ocupado pelas estradas seja desperdiçado e inútil. Na verdade, são as estradas que conectam as casas, por isso elas desempenham um papel muito importante. Mito 2. Você é dominado pelo lado direito ou pelo lado esquerdo do cérebro? Ambos os lados do cérebro são codependentes. Por exemplo, o cérebro usa ambos os lados para ler e também usamos os dois lados para fazer contas. 3. A demência é consequência do envelhecimento. Não, não é verdade. A demência não é uma parte normal do envelhecimento e ela pode ser prevenida ou totalmente evitada. 4. Os cérebros masculinos e femininos funcionam de maneiras diferentes. Quando as pessoas dizem que os homens são biologicamente mais habilidosos em matemática e ciência, enquanto as mulheres são mais propícias à empatia e intuição, estão se baseando em pesquisas tendenciosas. Existem diferenças entre o cérebro de um homem e de uma mulher, mas não tantas que possam significar que um é melhor do que o outro em qualquer habilidade. Além disso, as diferenças que realmente existem biologicamente entre os cérebros das pessoas não ocorrem apenas entre homens e mulheres. 5. Uma palavra cruzada por dia te mantém mentalmente saudável. Muitos estudos foram feitos para descobrir se as palavras cruzadas funcionam mesmo como um exercício cerebral e todos eles concluíram que as palavras cruzadas não têm efeito na melhoria das habilidades cerebrais. Se você gosta de fazer palavras cruzadas, com certeza é um bom exercício mental, mas se você não gosta, não se preocupe, você não está perdendo nada importante. 6. Você nasce com todos os neurônios que terá. Seu cérebro é programado e danos cerebrais são sempre permanentes. O tamanho do cérebro não aumenta depois de atingir uma certa idade, mas, com mais informações, o número de neurônios, células nervosas e conexões continua crescendo. Provando, assim, que o cérebro mantém sua plasticidade ao longo da vida e consegue formar novas conexões em resposta às suas experiências, ele também pode gerar novos neurônios nas circunstâncias certas. 7. Você só tem cinco sentidos. Bem, não é verdade. Existem mais seis sentidos além dos cinco mais comuns. 1. A percepção de onde estão as partes do seu corpo e o que elas estão fazendo. 2. A percepção de equilíbrio, conhecimento como seu GPS interno, localizado no ouvido interno. 3. O sentido da dor. 4. O sentido de temperatura. 5. A percepção de passagem de tempo. 6. A percepção de necessidades fisiológicas, como fome, sede ou necessidade de ir ao banheiro. 7. Mito número 8. Você precisa dominar um idioma antes de aprender outro. Crianças que aprendem vários idiomas ao mesmo tempo nunca confundem os dois. Pode até ser que elas demorem um tempo a mais para dominar os dois, mas isso não significa que seja uma má ideia. Diferentes áreas do cérebro não entram em conflito, então não há interferência. 9. As pessoas mais velhas não conseguem aprender coisas novas. A aprendizagem pode acontecer em qualquer idade. Pode ser que demore um pouco mais, mas isso não significa que não possa acontecer. Mito número 10. O cérebro continua sendo um completo mistério. Isso não é verdade. Mesmo que os pesquisadores ainda estejam aprendendo muito sobre o cérebro, muitos dos chamados mistérios já foram resolvidos. Esses eram os mitos, e aqui estão algumas curiosidades divertidas sobre o cérebro. Seu cérebro gera eletricidade suficiente para alimentar uma luz LED de baixa voltagem. O cérebro é um dos órgãos mais egoístas e necessitados. Ele rouba 20% do sangue e oxigênio produzido pelo corpo. O cérebro também é o órgão do corpo que mais contém gordura. O cérebro é rosado e tem manchas amarelas. Ele pesa pouco mais de 1,3 kg, muito menos que um laptop, e pode funcionar de maneiras que nenhum laptop consegue. Nosso cérebro é composto por aproximadamente 73% de água, e apenas 2% de desidratação são suficientes para afetar nossas habilidades cognitivas, como a atenção e a memória. O cérebro é o último órgão a amadurecer. Ele atinge a maturidade completa por volta dos 25 anos de idade. A cada minuto, de 750 a 1.000 mililitros de sangue fluem pelo cérebro. O suficiente para encher uma garrafa de vinho por minuto. O cérebro processa uma imagem visual em menos tempo do que você leva para piscar. O cérebro começa a desacelerar aos 24 anos, antes de atingir a maturidade total, mas ainda atinge o pico em diferentes habilidades em diferentes idades. Não importa quantos anos você tem, é provável que você se torne melhor em algumas coisas conforme sua idade avança. Parte 3 – Como sua memória funciona Uma pergunta rápida. O que você comeu no jantar ontem à noite? Uma imagem provavelmente surgiu à sua mente, certo? Você sabia que esta imagem não vem de uma parte única da sua memória? Pense nessa imagem como um quebra-cabeças gigante. E diferentes partes desse quebra-cabeça estão se juntando para formar uma imagem de diferentes redes de seu cérebro. Que não está apenas dizendo o que você comeu no jantar, mas como é o sabor, o aroma e etc. É quase como se seu cérebro estivesse contando uma história sobre seu jantar na noite passada. Então, antes de tudo, como é que uma memória se constrói? Acontece em três fases. A primeira etapa é a construção da memória. Vou explicar com um exemplo. Pense naquela vez em que você se apaixonou por alguém. Seu primeiro encontro onde você notou a pessoa. Seus olhos, sua voz, seu sorriso. A primeira vez que deram as mãos. Todas essas sensações separadas viajaram pelo hipocampo, o centro de memória do seu cérebro. E seu cérebro uniu todas essas diferentes experiências em uma única memória. Então, quando você se lembra daquele momento, seu cérebro começa a contar a história de todas essas diferentes experiências como se fossem uma coisa só. Portanto, é o hipocampo que decide se vale a pena transformar a experiência em memória ou não. E você vai ficar surpreso ao saber que também existe um grupo de neurônios que ajudam o cérebro a esquecer. Esquecer é uma parte essencial do nosso cérebro e normalmente ocorre à noite, enquanto dormimos. Durante o sono, o cérebro filtra as informações que não são necessárias e as elimina. Talvez você esteja se perguntando, mas por quê? Bem, temos milhares de pensamentos por dia. Você gostaria de se lembrar de todos eles até os mais insignificantes? Claro que não! Então, na verdade, esquecer é tão importante quanto lembrar. É por isso que o sono é super importante quando se trata de melhorar sua memória. A segunda fase da criação da memória é o armazenamento. É aqui que a memória de curto prazo é convertida em memória de longo prazo. Por que queremos convertê-la em memória de longo prazo? A razão é simples. A memória de longo prazo contém informações importantes para o futuro, como o aniversário das pessoas que você ama ou qualquer evento especial que aconteceu em sua vida. No entanto, existem dois fatores principais que podem atrapalhar o processo de converter a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Álcool. O álcool retarda o processo e muitas vezes cria falhas na memória. Privação do sono. A transferência da memória do hipocampo para o córtex acontece à noite, enquanto você dorme. Com falta de descanso, esse processo é interrompido. A terceira e última parte da construção da memória é a recuperação. Nossa mente subconsciente dá um sinal para nossa mente consciente, que recupera as informações de diferentes partes do cérebro e cria uma imagem na mente para nos fornecer uma história completa. A propósito, caso você esteja se perguntando, a ciência ainda não sabe onde a mente subconsciente está realmente localizada no cérebro. Parte 4 – 5 dicas práticas para um cérebro mais afiado e saudável O milagre do movimento Dr. Gupta diz que se exercitar é a coisa mais eficaz que você pode fazer para melhorar sua função cerebral e sua eficácia na luta contra doenças. As pessoas costumam reclamar de não ter tempo suficiente. O exercício geralmente é a primeira atividade a ser negligenciada em um dia agitado. No entanto, você deve saber que a inatividade física é conhecida por ser o fator de maior risco no declínio cognitivo e no desenvolvimento de demência. Foi comprovado que ser sedentário é duas vezes mais mortal do que ser obeso. O exercício deve fazer parte de sua rotina diária, assim como escovar os dentes. Para um cérebro saudável, tudo o que você precisa é fazer exercícios físicos regulares durante 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos por dia, 5 dias por semana. O exercício ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que significa que mais oxigênio está chegando ao cérebro e mais neurônios estão recebendo nutrientes. Agora vamos eliminar um mito sobre exercícios. O de que o exercício se torna perigoso quando você envelhece, pois seu corpo fica fraco. É mentira, o exercício é uma atividade vitalícia e ajuda a impulsionar o cérebro e o corpo. Portanto, mesmo que você não se exercite há muito tempo, comece hoje. Isso pode ter um impacto significativo na saúde do seu cérebro. Nunca é tarde demais. A necessidade de relaxamento. Grande parte da saúde do seu cérebro depende de quanto você dorme todas as noites. O sono tem uma característica de limpeza. É como um sistema de esgoto que leva embora todas as toxinas do seu cérebro. Há pessoas que dormem apenas 4 horas por noite e são elas que correm um risco muito maior de ter todo tipo de problema de saúde. Não há dados que indiquem que as pessoas bem-sucedidas dormem menos. É uma daquelas tendências criadas para chamar a atenção. Todos nós precisamos de 7 a 8 horas de sono diariamente. Quando você dorme por 6 horas ou menos em uma única noite, reduz o seu estado de alerta diurno em cerca de 1 terço e prejudica sua capacidade de realizar atividades básicas. Uma rotina de sono adequada mantém você atento, criativo, sua mente afiada e capaz de processar informações rapidamente. Muitos fatores dependem do seu ciclo de sono, como um metabolismo rápido, a força do seu sistema imunológico, a capacidade de lidar bem com o estresse, sua velocidade de aprendizagem, sua capacidade de fazer novas conexões neurais e sua memória. O poder da descoberta Como já mencionamos, o cérebro mantém sua plasticidade ao longo da vida. Portanto, é importante promover o crescimento das células cerebrais aprendendo regularmente coisas novas, se educando cada vez mais e entregando-se a atividades que estimulam o cérebro. Pesquisadores provaram que falar dois ou mais idiomas, mesmo que você tenha aprendido o segundo idioma décadas depois do primeiro, retarda o declínio mental relacionado à idade. Não apenas o aprendizado de idiomas, mas também muitas outras atividades que você pode fazer para estimular seu cérebro, como ler um livro, fazer um novo curso, aprender culinária, etc. Até jogar videogame é um bom exercício para o cérebro, mas há outro mito circulando em torno disso. Dizem por aí que jogar videogame enfraquece o cérebro. No entanto, é exatamente o oposto. As pessoas que jogam videogame podem ter uma visão mais aguçada e podem tomar decisões melhores e mais rápidas. Mas cuidado, a indústria dos jogos tem explorado muito essa informação em benefício próprio. É importante ter em mente que nem todos os videogames que afirmam melhorar a memória são confiáveis sem uma pesquisa adequada. Alimento para o pensamento Qual é a melhor dieta possível para a saúde do cérebro? Dr. Gupta oferece uma sugestão simples. Pare de comprar alimentos que sua bisavó não reconheceria. Ele diz que quando se trata de comida, só temos que ter em mente cinco pontos. Diga não ao açúcar, hidrate-se com inteligência e saiba que se você está com sede, já está atrasado para hidratar seu corpo. Adicione mais ácidos graxos ômega 3 à sua dieta e não vindos de suplementos, mas diretamente de frutos do mar e castanhas. Reduza as porções e não exagere na comida. Planeje suas refeições com antecedência para não acabar comendo comida enlatada ou pedindo delivery. Conexão para proteção A ciência confirma que nós humanos precisamos de uma conexão social para prosperar, especialmente quando se trata do cérebro. Pessoas com menos conexões sociais têm ciclos de sono interrompidos, sistemas imunológicos fracos e níveis mais altos de hormônios do estresse. Sentir-se solitário aciona a mesma região do cérebro que é acionada durante a dor física. Relacionamentos íntimos protegem as pessoas do declínio físico e mental e são muito mais significativos do que classe social, QI e situação financeira. Se você gostaria de aprender mais e melhorar sua saúde, tenho duas recomendações de vídeo para você. O vídeo que você vê ao lado esquerdo da tela é um resumo do livro sobre o ciclo circadiano. Se você acorda todas as manhãs sentindo-se exausto, não consegue dormir e tem dificuldade para perder peso, confira esse vídeo. Por fim, o vídeo que você vê ao lado direito é o resumo de um livro chamado Por que nós dormimos? Dê uma conferida nesse vídeo se você tem um distúrbio do sono, como não conseguir adormecer, acordar no meio da noite, etc. Obrigado por assistir!